Pra todas as minhas firmezas, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma batalha da leste Pô, ganho mais uma vez, caralho, campeão, é o monstro da casa, tá sendo um destaque toda vez, parça, sem maldade Aí Black J, parça, eu não vou mentir, você é um MC que eu já vi aqui várias vezes Só que mano, eu vi suas punch, é só uns bagulhos sinistos, você pega uns tema mil graus, tá ligado? É a edição gastação, eu tava olhando os MC do ranking, que tava, eu falei, parça, não sei se o Black desenrola, tá ligado? Na gastação, porque eu nunca vi você, mano, gastando, tá ligado? E hoje foi todas as minhas vacilas gastando, você amassou, você mostrou que você é muito mais verdade do que eu achava, parceiro, de verdade O homem, sem maldade, foi ele também, chegou na final, sem maldade, também tá destacando na zona leste, tá no topo do ranking zero, o homem aqui Os dois, os dois ganharam semifinal de 2 a 0, os dois tava na sede da final, tá ligado? Mano, eu tava esperando batalha foda, certo? Aí, dá um papo pra você, como é que foi essa experiência, parça, que massa, dessa forma a edição gastação já rimou numa antes? Mano, tipo, na real, eu nunca pude mandar gastação em batalha, tá ligado? Tipo assim, toda vez que eu rimo com meus parceiros, eu rimo gastando Quando eu comecei em 2017 nas batalhas, era tudo que eu sabia fazer, era gastar, irmão Eu conheci o quê? Tank, museu, esses bagulho Aí eu falei, mano, conheci os manos que já mandavam usar ideologia, eu falei, mano, dá pra ser mais do que isso E eu vi que eu era misto de ideologia, então eu fico só nisso, tá ligado? O pessoal acha que, pô, Black G é só da ideia, é só do, tá ligado? Sentimentalismo e, tá ligado? Só em cima disso, mano, só que nós temos essa versatilidade Se fosse uma edição pederastia, que só pudesse falar putarinha, foda-se Nós ia chegar com o pé na porta e dar uma putarinha, irmão Gastação, eu achei que eu ia me destacar, mas como o meu forte é um bagulho mais undergrado Tanto que a primeira polêmica foi a edição Beats Clássicos, uma das melhores de todas Falei, mano, gastação, eu vou fazer meu nome Mas hoje as gastações saem da hora, mano Eu me senti bem aqui, o pessoal tava abraçando legal Falei, mano, fingi que eu tô rimando pro parceiro, igual eu fazia antes, tá ligado? Muitos do Conferentei hoje eram meus parceiros Estão, tipo, a maneira de gastar livremente, irmão Mas também pode dar umas risadas aqui visitando Olha a panela, você é louco Panela! Olha lá, a panela? É tão bom, mas é só porque é tão bom Primeiramente, satisfação aí, Batalha da Leste, certo? Tamo junto, Itaquaquecetuba tá na fase, é Extremo Leste também Mano, minha experiência com a gastação é assim, parceiro Eu vim de Itaquaquecetuba, não sei se você já ouviu falar Se nunca ouviu falar, você vai ouvir falar um dia ainda Batalha da Avenida é o nome Não tem regra Mano, é só os piores do mundo Pai, só bagulho lá, o couro come solto Eu cheguei aqui achando que eu não ia conseguir rimar a gastação Porque já fazia a maior bota, tá ligado? Que eu não rimava a gastação, pá Tô empenhado aí, correndo atrás do meu sonho Várias batalhas, tá ligado? Aí eu achei que me ia desenrolar É, aí na primeira fase Aí na primeira fase eu rimei todo travadão Mas da segunda pra frente, ó Só coisa que chove, macha Tamo junto Agora, parceiro, a maçã Junto com o Black, sem maldade A votação foi Pesado o bagulho Ah, tá ligado, o menor faz Pelo menos o Luninha também tá aí com nós, certo? 35 a 36 a final 33 a final, certo, mano? Quase que empatada Mas o homem levou Semana que vem tem mais, certo? Tamo junto Daquele jeito Daquele jeito E aí Tchau! Obrigado.